Eu gosto de olhar assim para o início das coisas, sabe? Toda vez que eu venho aqui em Anaguari, é como se eu recarregasse as minhas energias. Porque esse mundo que eu vivo, vocês vão ouvir de vários outros artistas, se já não ouviram. Ele é muito lúdico e tudo é muito fácil. Tudo é muito fácil. Entendeu? Se você não se atentar aos detalhes, você se perde. Se perde. Total mesmo. Não estou falando só da bebida, só da droga, só da farra. Não, é num todo. Você se envaidece. A galera, né? Tudo. Se você não se cuida, você fica alto o suficiente a achar a ponto que você é melhor e maior que os outros. Eu acho que não é bem por esse caminho. Toda vez que eu estou, às vezes, estressado de tanta viagem, às vezes eu estou estressado de tanto trabalho. Eu sou meio ranzinza, sabe? Eu sou meio ranzinza. Mas você tem uma carinha boa, mano. Eu volto para cá. Sabe? Eu volto para cá. Lá para a casinha do meu avô. Lá na VP, na Vila Paraíso, ali, próximo da rodoviária, de frente à pracinha. Faz um almoção de domingo. Não, é o dia que for. O almoço de domingo pode ser na segunda, na terça, mas eu preciso vir. Preciso estar perto deles. Eu preciso pôr o pé no chão, a bermudinha, o chinelo. Sabe? Cantar umas modas com o meu avô. Entender como é que está esse lance do meu pai com o transporte. Querer ver minha família no todo, saber como é que está todo mundo. Eu não gosto nem de vir e ficar falando muito de mim, das minhas coisas, do que está acontecendo, da carreira. Você vem para escutar. Entendeu? É, às vezes eles perguntam, assim, eu respondo rapidamente, já desconverso. Tipo assim, já entro no outro assunto para não ter o que ficar falando. Porque, assim, realmente muita coisa que eles acompanham, ou que eles veem, ou que quem me acompanha nas redes sociais veem, é aquilo mesmo, cara. É real. É real. E, assim, eu não vou mentir para vocês. Eu me emociono. Eu choro. Eu choro, cara. Eu cheguei em Porto Alegre, do outro lado do país, e eu cheguei lá, o povo estava cantando as minhas músicas. Entendeu? É como eu estou falando. Eu cantar a música do artista é muito fácil. A música está estourada. Eu sei que o povo vai cantar. Eu não preciso nem pedir. Já tem um trabalho que foi feito ali, né, irmão? Agora, quando eu escuto as pessoas cantando a música que eu acreditei, junto com os meus empresários, com os meus sócios, que a gente viu a construção de tudo aquilo ali, que eu olho para a minha banda e falei, caramba. A minha banda, cara, tem gente que toca ali comigo ali. Quem toca comigo há menos tempo toca há três anos, dois anos e meio. Tem gente que toca ali comigo, olha, dessa fase que eu cheguei em Uberlândia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.